A pandemia da covid-19 Monsuia Wuhan e a dezembro Tinangotuk não espalha a nação Selog. Obriga a nação Barak e o mundo tem que tomar a estado emergência. Inclui Timor-Leste, a tabela prevê a propagação do coronavírus para a população. Além de implementar estado emergência, o governo Timor-Leste em Mons aprova medidas de recuperação econômica a nessa subsídio dolarados ida para cada um a quem subsídio por cento nem nulo para a trabalhadora e a empresa Nian. Taca fundo em crédito cidadão na empresa Sira Nian na medida Sira Selog. Mas que medidas Sira no governo adotam durante vizência estado de emergência Nian no contribuí onde assegura posto-serviço no tulo em empresa Sira no mos mantém nível de consumo trabalhador no família Sira Nian mas que precisa criatam medida fombalo e atinam rihongrua Rua Nulo no permite onde tulo atam a necessidade básica cidadão Sira Nian incentiva a agricultor Sira no apoio trabalhador setor informal No neia loron pronunciem tol o fulano setembro o governo lirruzi reunião ordinário conselho ministro aprova o projeto decreto-lei conaba medida apoio para a família Sira de Rússia atribuição cesta básica e de nebe contém produto aihang Nian nebe oferece nutrientes se nebe precisa no nemos produto limpeza no izen Nian para a família Roto Roto e Rai Laran Objetivo principal Rússia Medida e de ne makato apoio a família Sira onde a tamba Sira é a necessidade básica onde contribui combate a vulnerabilidade na beaziste e a região balon e a nação Nian além de ne apoio agricultor produtor no comerciante local Sira atubele incentiva a oferta local na circulação produção União de Rússia fama produto Sira Rúmedida e de ne govarno prevê que atak bela contribui ou na atumelhora dieta alimentar na nutricional família Timor-Leste na behet em impacto negativo tamba menos rendimento Beneficiar o Sira Rússia sesta básica nem que é mas não dar agregado familiar inscreve o livro registro o macan na behela e território nacional tomac ministro está básico medidas emergência temporário de neve governo estado rola ajuda população ajuda ma ma e ma a periode do fim do ano Ajuda os comerciantes, ajuda os agricultores, os componentes todos têm benefícios e medidas sociais. Ajuda os comerciantes, ajuda os comerciantes, os comerciantes, os comerciantes vão fazer um bom produto. mais auxiliar e mais auxiliar. Agora, a lista é a nossa lista não se determina, mas nós, às vezes, temos que realizar a capacidade, como dito, não tem volume, não tem necessidade nacional, mas menos de 50% é necessidade nacional. A gente tem que fazer o processo, a legislação é promulgada, e a gente faz esse serviço, a gente tem que fazer o serviço, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Com certeza, a gente tem que fazer medidas para fazer isso, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, mas o mecanismo é envolvimento, a estrutura comunitária, não é definitely uma tavalla com os indescrições de sua empresa, mas o que a gente tem que fazer isso, por exemplo, é só. tudo está organizado a sociedade, às vezes, e isso também vai o nosso trabalho, o cabazes, o granja. E o trabalho é que se eu vou fazer a culpa, ou você, então eu vou escolher a propriedade, e a loja, eu vou fazer a propriedade. Medida a governar, o NBC atribui-se esta básica para cada cidadão e o território domicário. O Ministério da Agricultura, ela garante a produção local ou de atribuir para cada EMAIDA, mas precisa ajudar com a importação. Se você não consegue fazer a propriedade, você pode ajudar a se atribuir para cada Cidadão. Se você não tem parte da horticultura, você pode fazer a propriedade, você pode fazer a propriedade, você pode fazer a propriedade, você pode ajudar a se atribuir para cada Cidadão. Você pode ajudar a se atribuir para cada Cidadão. Mas, a produtos da horticultura selos realmente que não tenham os produtos que não tenham? Você pode ajudar a se atribuir para cada Cidadão, mais ele que tem vocês. é então, território europeu, a produtos da Cidadão, theovia da Cidadão, oi, e apesar do seu produtos que eles possam utilizar isso. Nelódelo, o exemplo é que nós estamos modificando, a baucau, tomante, balde, tinta e uma bolha com chumazga, e isso me dá agora 3 dólares de. 3 dólares de. Significa que a produtora é o dia dela, mas o bato não é belíssimo. Háua não é todo em novembro, agora não é belíssimo, agora não é produção, mas quando está na nós, em novembro, novembro e dezembro, nós temos produtos de 5,5% o menos a bauca. Isso é o importante, porque nós temos que educar 106 kg por ano, significa que nós temos a produção. Não precisa de um aumento, o gap não vai ser em mamãe, e também precisa de um aumento de um aumento. A medida do apoio sexta básica é que a sociedade civil é um ponto positivo para a população, mas o governo precisa atualizar dados rodeados. Tem apoio dolar atos e da cada família. O governo realiza a ONU e a fulangira clube. O moço foi lançado. O governo lê o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão no Ministério da Administração Estatal. A capacidade rodeada a classificação e atualiza dados para o cidadão. O governo, a sociedade política, é simplesmente apoio de uma sociedade civil para enfrentar os problemas que não há necessidade de base de cidadão e menos capacidade financeira para comprar necessidade de base de cidadão. Agora, a questão é que, primeiro, preocupa-se com dados. Há um mecanismo apropriado para assegurar que apoio de uma sociedade base para todos os cidadãos e cidadãos e cidadãos que merecem. Segundo, preocupa-se com a capacidade do Ministério do Sérgeniano. quando a organização de cidadãos e cidadãos bukanem muito, então o governo de uma situação é todo. Se não for, o governo de uma nova sociedade autoriza a uma nova sociedade e a sua organização é cidadã, não, etc. Você cobra custo bom, mas o governo de uma nova sociedade e o governo de uma nova sociedade base para a população. Então... E agora, o governo de uma nova sociedade é tudo! a atualização dos dados. Agora, o apoio é baseado na ideia da equipa do Ministério do União de Serviços e Coordenação entre a estatal e o MSCI atualiza dados. O município, o posto, a sua guardia, o garante é o apoio e o MSNB merece o apoio. Agora, a questão é que o apoio é baseado na ideia da equipa do União de Serviços e Coordenação precisamos de clasificação. Quando a gente fala, a gente tem funcionários, deputados, ministros, aqui o apoio e o apoio é baseado na cidade. A gente tem que entender qual está o apoio e o apoio é baseado na área. A gente tem que ver se preocupar com grande preocupação. O governo de Ratutan medida a atribuição cesta básica, na BFO prioridade liuba a produção local na DIAG, mas precisa reforçar o produto e importação também o produto mínimo têbex. Mesmo no NUNE, Centro Logístico Nacional, Sosaona Hariculit e o município Sanoressingrua, lá inclui Raiua, o orçamento dolar americano Rio Natosnen. Raiua, o orçamento e o que a proposta é Coco, porque primeiro é uma prioridade para o produto local. Quando o produto local ator, ainda não se tornou o produto de importação, mas o produto de importação não se tornou assim. A BFO agora existe o Raiua, e o objetivo é que a comunidade e a sociedade não se tornou. A medida que o Governo União se atribui a cesta básica para cada membro de família e uma laranja, o Governo precisa ter o dinheiro. O apoio refere-se a todos os resultados positivos, mas não há confusão. A medida que o apoio é o dólar, cada família e o Governo implementam. A medida que o governo não se atribui, o governo precisa de uma vida. Precisamos de uma vida, de uma vida selecionada. Há um exercício mais rigoroso para fazer política pública. E tem uma política para o público que resolve o problema ainda durante o Covid-19 em um período. Resolve o dia. Resolve o dia aqui uma vez para sempre. Governo Timor-Leste decide se for ter apoio para o território Timor-Leste. O razão recupera a economia e a raíla. Gasparinha Souza, Zayme dos Santos, D.M.N. Legenda Adriana Zanotto